Oh, Foz, essas horas da manhã esse já tá batendo massa, hein, Zé? Capaz, tô fazendo quirera aqui, tá vendo, homem? Tô vendo os milhos gigantes, né, homem? Parece que é uns grãos de 3 metros isso daí, homem. Diz que o grão do milho é maior que o bitorneiro. Não, homem, esse aqui tá uma paia cisse, pesada! Tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, e hoje a gente vai trazer pra vocês mais um de volta ao passado, Foz. Não é possível, cara. Hoje é o lendário farm 13, no lendário é o Paranamep, cara. Homem do Céu, já postamos o Farming 15, era Fazendo União, né, a gente tava lá. Farming 11, Pia, a gente viu as máquinas das lagartixas, né, que é a tausa da Lizard, e hoje Paranamep, que eu não sei se tu sabia, Zé. Série do Paranamep, que tinha o Sargento Pimenta, tinha o Portuga, a pesada toda. Teve episódios que foram gravados nesse mapa, quando caiu da ponte os negócios lá, não sei se tu lembra. Hum, eu não cheguei a ver esse episódio da ponte, cara, que na época eu morava no interior, daí eu baixava os vídeos pra assistir. Aí eu não conseguia ver tudo. Mas eu lembro o que vocês fizeram no Paranamep, só que era no 15, né, velho? É, era uma mistura, Paranamep, Oeste, só que a série era Paranameste. E, homem, agora que eu vivei aqui, nós tem até esteira pra batata, homem. Aham. Falando em Paranamep, eu lembro do episódio que vocês fizeram com o Sargento Pimenta, que estava com aquela 1935 amarela, lembra? Isso, foi esse. Aham, você saiu carregado com ela aqui nessa subida, eles pararam você e tal, eu lembro desse vídeo. Isso! Aí eu tive um caminhão caçamba, que aconteceu com o Portuga e deixou cair dentro da água, isso mesmo, cara. Aham, eu lembrei agora do vídeo. Achei que não tinha assistido, mas lembrei. Hashtag Paranapa, apesar de caso, eu fico assim, o que nós vamos plantar hoje aqui no Paranamep? Que eu vi que tem até pedra aqui, eu falaram com as rochas vendo no Farmer 22, mas por que tem aqui no 3 as pedras aqui, então? Então, hoje nós vamos meter um prantilzão louco nessa terra na frente e isso, velho. Vamos plantar uma canola aí, torcer que tenha textura de soja, pra nós poder colher daqui uns dias. Então, vamos dar, isso aqui tem um problema. O que? Eu esqueci como é que liga as plantadeiras nesse jogo. É, acho que B é normal. Acho que é, né? Mas é, descem antes de nós plantar. Vamos mostrar uma coisa aqui. Casado, isso aqui, se vocês tiverem o Farm 3, vocês não vão conseguir ter esse trator, tá? Esse aqui é da Titan Edithio. Então, quem tiver DLC Titan Edithio, foi na DLC da Titan Edithio, cara, que pra mim foi um nome de DLC mais top que já teve pro farm. Mais top. E implementou essas crianças aqui, né? Cara, isso aqui tá com muito caro no Farm 15, Pia. Olha as máquinas aqui que nascem no Pacolinha. Ah, cara, isso que tu falou agora, Pia. Quando o cara fala Platinum, e daí o cara pega e fala Titanium. Cara, Titanium é mais chamativo, né? Pior, né? Bem mais... Essa daqui veio na DLC ou é mod? Não, esse aqui é mod. O que vem na DLC é esse aqui, ó. Ah, eu ia falar por causa que a New Holland tava no Farm 15, né? É. A case entrou aí na Titan Edithio, no Farm 13, né? Na DLC complementar do Farm 13. Junto com um novo mapa. Em breve a gente vai estar gravando um novo mapa, colhendo com essas máquinas aí também. Vamos ver o que vai acontecendo. E esse aqui é mod, Zé. Esse aqui é o modzinho do SR1090. Na época já existia o SR1090. E no Farm 15 ela entrou, cara. Entrou essa mesma coisa dele aqui. Não era a Revolution, era a versão normal na época, né? É, eu acho que era a versão normal. Eu acho que não era essa... Né? Ela... Mas a versão 15 só tem edição de 40 anos, acho que é, né? Eu acho que era isso. É, só antes a gente começar de jogar, Piazada às vezes vai estranhar. Pô, tá dando umas travadinhas e tal, rapaziada. Isso aqui é porque estamos jogando no multiplayer. Lá pro Foch talvez vai estar normal. Só que aqui pra mim pode ser que dá um delayzinho. Então é só pedir pra Piazada desconsiderar e soltar o hashtag FS13. Não, 2013. FS2013 nos comentários aí, né, Foch? É. É que a gente já tá jogando um jogo que tá... É massa tudo, mas a gente tá bem antigo, né, cara? Então, querendo ou não, o servidor deve tá mais... É, tipo, menos atenção do que pros outros Farber, né? Ô, Zé, contar pra Piazada. Antes a gente tava baixando o mod. Naquela época eu já mexi com o mod, Piazada tá ligado, né? Aham. Mano, vocês acreditam que eu e o Foch achamos a minha conta antiga do Farshared, uma conta que foi criada 11 anos atrás, uma conta da FW Downloads. E do nada nós baixamos o mod que eu mesmo pei, cara. Tipo, qual a chance? Tá ligado? Ó o mod aqui, ó. Será que não é essa plantadeira aqui, né? Aham, é a plantadeira. É o destino, não é, Piazada? Então, é lembrar o passado, né, Zé? Velho, fui eu que o peço aqui no Farshared, mano. Tipo, WTF? Mano, que loucura, velho. Sabia que tantos anos depois, hoje você estaria baixando de volta pra criar conteúdo. É, eis que eu peguei e perdi a conta, né? Mas enfim, tá lá online ainda, né? Eu não tenho mais o e-mail, não tenho senha. Tá lá. Ô, Zé, mas peraí, deixa eu te pedir uma coisa, agora que foi curioso. Através desse link eu não consigo entrar no teu Farshared e pegar link de outros mods também? Se eu tiver mods upados, sim, porque eu vi lá, teve mais de 500, não. 300 mil download, né? Mas é, depois eu vou ver se não tem os mods upados. Como você tá online ainda a tua conta, você não tirou eles lá, entendeu? Vamos ver, vamos ver. Deve ter bastante mods upados, Zé. Cara, eu vou dar uma olhada depois lá. Se tu conseguir achar alguma coisa, se eu não tiver bloqueado, que tinha alguns links que eram privados na época, alguns mods que eram tipo projetos de teste da época do Farming Selector Brasil. Aham. Mas, vamos ver. Nossa, cara, essa estrada, essas bananeiras. Eu e o Portuga se escondia ali dentro, homem? Se escondia ali dentro. É, homem. Eu e o Portuga se escondia ali. Até a pesada, essa luz vermelha aqui do meu cenário é em homenagem pro Portuga. Quem lembra dos quiosques do Portuga? É em homenagem pra ele. Cara, tem que apertar o número 1 pra plantar? 1? Oxe, Zé, mas por que ele tá plantando, tipo, são uns... uns pedaços ali, uns pedacinhos, não? Aqui pra mim tu tá plantando tudo? Pra mim tá, tipo, uns pedaços sim, outros não, né? Tipo, uns amarelos, outros não. Mas ela vai plantar 3 por hora... Não, não vai mais rápido, né? Ah, eu tô plantando 10 por hora aqui, meu. Como é que eu boto na câmera de dentro? Ué, Zé, será que tá certo isso aqui? Acho que tá errado. Aqui pra mim tu tá plantando normal, Pia. Não tá dando esses espaçamentos. Pra mim tá tipo... Eu planto, tem uns pedacinhos que ficam amarelos, outros pedacinhos que tá... A cor da terra normal? Aham. Não, aqui tipo, onde você tá passando, pra mim tá tudo normalzinho. Tudo amarelinho. Tipo, perfeito. Tudo amarelinho, tipo, tá plantando. Deve ser um bug de sincronismo, velho. Sei lá. Um carregamento de shader. Pode ser? Também, né? O meu tá como se tivesse falhado, né? Eu tenho um amigo meu que tinha o sobrenome de Shade. Agora eu lembrei dele. Cara, esse campo da direita, Zé... O Shade. O campo da direita me lembra muito... Quando eu jogava farm 15, cara. Eu comecei a colher aí nesse campo. Se eu te falar, Pia, na época, o que acontece? Farm 13 não tinha o soja, né? Aham. A cultura nossa da canola virava soja. Deixa eu te falar tanto de soja que nós já colhemos nesse campo aqui, Pia. Na verdade era... Mano, mano, mano. Ah, no farm 15 era soja mesmo já. No 13 era mod de textura. É. Que a pesada usava. Ou era mod de textura ou era... Era multifruti, né? Acho que foi no 15 que chegou os multifruti mesmo. Que eu não me recordo bem. No 13 tem também. No 13 tem também. Será? Aham. E como é que ele levanta a plantadeira aqui? Oi? Qual tecla levanta a plantadeira no cifar? Vai ver? A mesma coisa dos outros, Zé. Não tá levantando? Aperta bem, então que ela vai... O meu acabou a semeia, já acredito? Nossa, a minha tá 88. Vamos, Zé. Mas a tua plantadeira, pra mim, ela plantou normal, Zé. E a minha não. A tua, pra mim, plantou tudo no maraninho. E a minha não plantou. Ficou tudo falhado. Pra mim, a minha e a tua ficou normal. Depois eu olho no meu vídeo lá, puto, véi. Que doideira, mano. Hashtag física pra quê? Não adianta. Essa frase vai acompanhar a gente até no final do canal, Zé. Não adianta. Não adianta, não adianta. Então. Física pra quê, né, velho? Nossa Senhora. Ainda bem que nós não saímos muito longe pra plantar, porque acaba muito rápido o semento, né? Ia acabar complicando um pouco pra nós, véi. Se não fosse mais longe. O bom que nós está aqui pertinho. Imagina agora se nós estivéssemos em outro canto que não tem nada a ver com a nossa sede. Se não fosse subir naquelas ribanceiras lá, né? Que ficam as vendas de leite lá pra cima. Não sei se aqui no 13 tem, mas eu lembro que no 15 tinha um negócio, tinha uma vaca lá em cima do negócio lá, tá ligado? Eu ia pedir leitinho daí, né? Eu ia pedir uma banana ali, uma bananeira ali, ó. Bananeira, ó. Paiasso. Bananeira. Chega lá. É a mesma coisa aqui agora, ó. Pô, a minha não tá... Que estranho. Deixa eu tentar entrar na tua. Tenta aí, deixa eu sair. Tipo assim, Foch, aonde você passou e aonde eu passei tá normal. Normal, normal, normal. Pra mim aqui tá amarelo e aí onde você tá, tá tipo umas pintinhas amarelas, outras como se tivesse plantado tudo falhado, sabe? Oxe, que bizarro, cara. Meu medo é que nasça tudo falhado, Zé. Deixa eu entrar plantar aí pra ver. Vamos ver. Como é que tá pra ti? Ah, tá normal. Tá falhado? Não. Oxe, cara. Zerado, cara. Será que não é? Mas e outra, por que a tua tá consumindo bem vendo a semente também? Verdade, a tua tá chupando um monte de sementes, Zé. Aqui pra mim também. Tá bugada essa plantadeira, Zé. Tá bugado. Eu vou... É que fui eu que upei ela, então por isso que ela tá bugada. Vixe, marido. Tá explicado por quê? Porque eu upei ela, por isso que ela tá bugada, tá ligado? Então eu vou ter que... Tem que tirar, vender ela e pegar outra. Ou comprar outra plantadeira e abandonar ela. O original. Não, não, não. Não precisa ser original. Porque eu fui... Tem mod. Eu fui até lá e voltei e... Já acabou a semente? Tipo, what the fuck? E a tua aqui tá... Aqui tá acabando também, Zé? Aqui tá em 44% já, ó. 40%. Então, e tu, tu foi e voltou e... Não, tá bugada. Essa aqui que tu me deu aqui agora tá... Tá brava. Tá bravinha. Tem que pegar... Vender ela e pegar outra. Vou ter que fazer isso. Não vai ter jeito. Deixa eu só fazer um teste, Zé. Pera aí. Deixa eu passar em cima aqui onde tu... Ah, meu paranazão, cara. Pera, Zé. Tá tudo falhado aí onde você já plantou. Nem planta mais. Pra mim agora começou a ficar amarelo de volta. Capai. Aham. Onde eu passei com essa aí tá tudo falhado. E o que eu faço agora? Agora vamos abandonar essa aí e pegar outra. Vamos pegar outra então. Desengata em qualquer lugar aí. Daí... Aqui, ó. Eu desengatei ela. Aham. Nós fizemos chance. Tem bastante mod aqui pesada pra nós usar aí. Tem, né? Boleiras, cara. Pra o Nenê achar aqui onde que tá. Aqui, ó. Mod por tipo aqui. Aqui vai ser mais fácil. Nossa, cara. FBT mod. Nossa, só as raízes. Quer continuar plantando, Zé? Daí eu pego a plantadela. Tu sabe, Zé? Pode ser, pode ser. Nossa, essa escana 113 aqui do Farming Brasil, mano. Eu lembro quando os piados editaram isso, homem. Meu Deus, como eu tô ficando velho. Caralho, sério? Sério, eu tô ficando muito velho, mano. Caralho. Cara, como o tempo voa, mano. A pesada nova no canal vai pensar. Ah, a Crise é nova no Farming. Não, rapaziada. Nós pegamos desde o início. Desde o início de tudo. Eu ajudava a fazer uns mods na época, Foch. Só que naquela época eu ajudava mais com parte de adesivo. Essas coisas assim. Coisinha básica. Trocar a roda, sabe? Eu nunca me aprimorei com 3D esses negócios. Era que nem eu, então. É igual assim, isso, né? É, ficar modificando os veículos, tá ligado? É, tipo, eu pegava... Fechando dos guris. Tipo, eu pegava, ajeitava, melhoria, tipo... Ah, troca um... Bota um adesivo, uma roda, uma coisinha. Isso, essas brincadeiras de... Na época que eu era gordinho, eu falava, as brincadeiras de pé pançudo, eu falava. É, aquele farm... Lá no farm 17 e no 19, que a gente fizemos, ó... Aquilo é Mercedes e o Jacão, lembra? Sim. Aquilo lá eu peguei já pronto, só... Montei em cima, né? É... Montei em cima e editei. Daí os bugs, as coisas, o Eduardo tirou. Mas os créditos ficou tudo pro criador, né? Ficou tudo pro dono, então... Eu lembro do lameirão que você botou lá, cara. Que massa que ficou, amigo. Aham, ficou massa que na época, cara. Nossa, cara. Aquele mod lá, pesado, usou até no farm 20, né? Aham, até no farm 20 tem aquele mod, né? Eu abandonei, cara. Nem me enchi mais no corrido atrás mais pra trazer pro farm 22. Não. Mas tem como trazer, sim. Que loucura, cara. É que dá trabalho agora com as linhas novas que tem no farm 22, né, Zé? É complicado. Não é mais tipo igual antigamente, que o cara ia lá, apertava um botão, fazia schlep ali, já tava pronto. Não, hoje em dia é cheio das 9 horas, pesado. É complicado. E, apesar, o lag que eu falei agora, apesar, ó, é devido ao multiplayer, tá? Não esqueçam. Né, Faixa? MP. É, um delayzinho que dá, né? No farm 22 também dá, só que com o volante, né? Você vai usar o volante e dá um delayzinho. Não sei se é pesado, você já percebeu. Dá um coisinha mínima, assim, tipo... Questão de milissegundinhos mesmo. Não chega a dar um segundo, né? Milissegundos. Aham. Não fica sincronizado. Desbogou, desbogou? Aham, agora sim. Agora tá plantando normal. Não tá gastando tanta semente. O que que deu? Será que aqui, ó, essa aqui tá normal? Pois é, deve ter dado manutenção. Será que... Não, mas aqui eu acho que não tem manutenção no farm 13, Zé. Eu sei, tô zoando, palhaço. Então... Eu ia falar, não, que eu acho que aqui não tem manutenção, não, homem. Que eu lembre, pelo menos. Vai saber, né? Vai ser pesado aquela mod de manutenção, né? Hoje em dia tudo é possível, né? Uma vez eu vi, cara, no farm 13, uma case. O cara apresentou. Você ia colher com ela. Nossa, era massa, mas era muito difícil de colher com ela. Você tinha que cuidar tudo. Botar, tipo, ter rotação. Você tinha que acionar as coisas separadamente. Daí se ela colhesse, ela dava perca. Às vezes eu colhi com a máquina, ela rendia mais, porque ela rendia bem pouquinha coisa. Aí você ia atrás dela, você tinha que fazer manutenção. Ela tava quebrada, alguma coisa. Tinha que consertar. Cara, é muito massa aquele mod. É massa, cara. Tipo, no próprio mod, né? Tinha a opçãozinha lá, né? É, no mod mesmo. Tô ligado. Tô ligado. E, cara, eu não sei porquê, mas aqui no farm 13, o gráfico é um gráfico calmo. Tipo, você tá ligado que eu tenho um sério problema com a ansiedade, né, Zé? E aqui, o gráfico me deixa calminho pra jogar, velho. Não sei explicar. Se é azuz dos outros jogos ou o quê? Não dá sono. Ah, como é que pode, cara? Vamos falar a verdade. Esse saldo do farm 13 tá mais bonito que o do 22, cara. Tá bonito, né? Nossa, velho. Se os caras botassem as animações que tem no farm 22 das nuvens com essas nuvens aqui, cara, meu Deus do céu, cara. Velho, se os caras algum dia lançassem um farm com o gráfico do 13 ou do 15, eu não ia reclamar, velho. Eu juro por Deus, mano. Na moral, eu não ia reclamar, velho. Eu ia adorar. Sério, mano. Na moralzinha mesmo. Eu não sei porquê, mas eu amo esses gráficos, cara. Top, cara. Na verdade, eu acho que uma das melhores evoluções que teve, cara, foi farm 13 e farm 15, né, cara? Não sei se tu concorda também. Ah, eu vou concordar contigo, mas eu também vou ressaltar o 19, cara. Porque o 19, sei lá, na minha opinião, ele inovou bastante o farm, velho, comparado com os outros. Tipo, antes eu falava que era o 13 e o 15, mas eu tive que adicionar o 19 ali isso depois de um tempo. Ah, na questão de gráfico, né? É. Não, jogabilidade também, vamos dizer. É, tipo, se tu pegar os gráficos que é do 15 pro 19, muda bastante, principalmente do 17, porque o 15 era um gráfico, né? Pô, do 13 pro 11, do 11 pro 13, quer dizer, melhorou bastante a qualidade de gráfico, cara. Você é bem perceptível, sabe? Qualidade de gráfico é mais bonito, né? Tanto que texturas e coisadas mudou bastante coisa também. Do 13 pro 15 também mudou, mudou bastante coisa, principalmente o gráfico, né? Agora, do 15 pro 17, eu não vi muita diferença, eu ainda acho mais bonito o 15 do que o 17, cara. A questão de gráfico, essas coisas, né? Só que o 17 tem mais, é... Tem mais animações, tem mais... É, como é que se diz, é... É... Envolvimento, tipo... Mais física. Física. É, física. Coisa de louco. Então, no 17 o trator já patinava, já sofria, já tinha barulho nos cascalhos, lembra? Tinha, tinha mesmo. E focha, enfim. É, lembrando pra galera que a gente tá trazendo algumas gameplays aleatórias em alguns farms antigos, a gente conversou no vídeo de ontem sobre uma possível temporada, então você que não assistiu, passa lá, que a gente voltou no farm 11, é o vídeo anterior do dia passado aí. E a gente vai tá fazendo conforme vocês querem, então vão mandando feedback, vão comentando, vão se inscrevendo no canal, soltando aquele likeão maroto, que quem sabe, se tiver muito apoio do pessoal, possa ser que esses farms antigos virem aquela temporada que o Foch explicou na gameplay passada, né Foch? Vai depender do pessoal aí de casa, né mano? É, depende muito do povo, né cara? O povo aí ia apoiar nós, nós hortemos ativa. Ativa é fia, desculpa, o nome é da Rádio aqui da cidade. É, e o que tu acha de nós hortar com o próximo vídeo de nós ir nesse mesmo mapa no farm 15 mostrando a evolução do Pesado e colhendo sojinha? Não podemos, tu tem lá? Eu tenho, tem tudo lá, só vim. Então amanhã, Pesada. Amanhã, para na map e farmzão 15, não, Foch? É, tem até o farm 17 lá também. Então vai, amanhã nós vamos então de farm 15, Pesada. No 17 daqui um dia, nós vamos trazer badalquino, mapa de atoleiro também, né Zé? Aham. Nossa, lá vai ser agora. No farm 17 eu tenho São Luís, que é um mapa gigante pra caralho. Eu tenho Paraná West, nos 17, Paranazão, Paraná Map. Tem todo mapa que a gente tinha que trazer mostrando a diferença, né cara? É, vamos fazer, vamos fazer. Pesada, então ó, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada, desse aqui foi mais um vídeo do Crisão e do Faustão. Lembrando que eu estou voltando com o Facecam, eu tô tempo sem gravar sem Fiscam, então eu tô um pouco timidozinho ainda, né? Mas enfim, logo nessa costuma. Valeu, Faust, até o próximo vídeo, tamo junto. Falhou, tchau, tchau e tchauins. É nóis, Faustão. Valeu. Valeu.